E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV E no vídeo de hoje, diferente das últimas vezes que eu falei sobre o link vértice Hoje nós iremos burlar, não vamos pular o link vértice Nós vamos além, nós vamos burlar o sistema, tá bom? Então se você quiser saber como é que eu irei fazer isso, fica até o final desse vídeo Sem mais delongas pessoal, estamos aqui com um link do link vértice Nós vamos clicar nele E a gente vai ser redirecionado ao site do link vértice, tá? Para baixar a ISO, tá? Então tá aqui, clique no free access Você pode pular em Skype Ou você pode se interessar Eu me interesso Eu me interesso Então aqui, a interesse, vou clicar aqui em a interesse Feito isso, vocês irão clicar em buscar boot camps Ou baixar, não sei como é que vai ficar para vocês aí Feito isso, família, o que vocês irão fazer? Vocês vão fechar essa página aqui Lógico que vocês irão atualizar essa daqui E olha só o que vai acontecer Você agora vai em free access E clica novamente em free access Feito isso, tá aí seu link totalmente disponível para vocês baixar No caso aqui é a ISO, né? Que é a Speed V2 Está aqui para você baixar Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário E compartilhe com seus amigos Tamo junto Um grande abraço E valeu!